Meus irmãos, mas também hoje, eu gostaria apenas de fazer uma nota, de convidar todos nós, nesta missa, rezar por um católico que partiu, um grande, se não um dos maiores pensadores do nosso país, Olavo de Carvalho, católico, escritor, filósofo, que faleceu, e que, de alguma maneira, meus santos, é um exemplo para nós, porque ele influenciou toda uma geração de pessoas que buscam, pela sua busca da verdade, pela sua busca da liberdade, pela sua filosofia, o quanto ele influenciou muitas pessoas, quantas pessoas, aqui, nesta paróquia, eu conheci, que vieram aqui, dizendo, padre, eu voltei à igreja, por meio do professor Olavo, eu voltei a ser católico, graças àquilo que eu ouvia do professor Olavo, então, peçamos a Deus, que tenha misericórdia dele, que o acolha nas moradas eternas, peçamos a Deus, que dê o descanso eterno, a esse valente homem, que com as suas limitações, procurou, na sua vida, agradar a Deus, recordemos-nos, então, dele, na Santa Missa, que estamos celebrando, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.